Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program vocês devem estar olhando ali embaixo ali para hora ali do jogo deve estar se perguntando Nossa Marcelo você deve ter feito um monte de coisa que foi passou aí umas três quatro horas aí de save então na verdade não na verdade a única coisa que eu estava fazendo para adiantar para a gente aqui na série era a produção do óleo que eu falei que ia fazer para vocês verem daqui do óleo e aí para não fazer ela gravando porque ia tomar muito tempo né para chegar até aqui ó esse cadê ele é na verdade ele fica aqui em repito para chegar nesse óleo aqui ó que é o nitro diesel tá eu vou mostrar para vocês o quão complexo essa produção e o quanto não vale a pena fazer esse rod aqui né no mod tá muito complexo tá muito fora de mão fazer isso aqui dentro do mod então vou mostrar para vocês aqui como é que se desencadeia a produção disso daqui então primeiramente é você precisa do que então quando você clica em algum material por exemplo aqui ó nitro diesel ele mostra para você ali a você precisa começar pela direita aqui ó você precisa do óleo diesel aí você fala beleza como é que faz o óleo diesel aí você clica aqui e aí você descobre que para fazer o óleo diesel você precisa de combustível pesado e você precisa de combustível leve aí você fala tá bom como é que eu faço pesado aí você clica aqui no pesado e aí você descobre que você precisa de hidrogênio e você precisa de combustível pesado de enxofre né que é aquele que a gente produziu já que é esse aqui ó na verdade é na parte do combustível né que é a parte do Cadê a parte do combustível que é aqui ó é aqui onde tudo se inicia então vocês me viram fazer até onde até essa parte aqui onde eu quebrei o petróleo né e transformei o petróleo ali é em três tipos de produtos diferentes né um deles é esse aqui né que é o a clorobenzina ou clorobenzeno acho que é né e os outros demais produtos que vem que é de venda aqui da quebra aqui ó do petróleo que é o o etileno né e o glicerol porém a receita utilizada é essa aqui ó que é o como é que é o nome dessa receita aqui é que essa aqui ó o fio refining né com o fio refining você pega o petróleo né que eu coloquei aqui mais uma com o mesmo set que eu fiz aqui e dividir ele em quatro tipos de produção diferente né então aqui eu tenho aqui o combustível pesado de enxofre né e aqui eu tenho o combustível leve de enxofre tá inclusive eu acho que essas esteiras aqui nem tão deixa eu ver esse aqui era para estar sendo pesado ou leve bom tanto faz de qualquer maneira e eles estão sendo produzidos e eles estão sendo levados para essa daqui ó essa essa indústria aqui ela tá transformando ali o combustível pesado e essa aqui tá transformando o combustível essa aqui é leve ó essa aqui é combustível leve então deixa eu dar uma olhada aqui ó esse é leve esse é pesado leve tá do outro lado então esse pesado aqui ele teria que estar entrando junto com o outro ali também ele tem que tentar mas tudo bem não tem problema o importante é que ainda continua sendo produzido aqui porque ainda tá rolando aqui ó o e eu só puxar esses daqui para continuar a produção peraí ah não não vai dar para continuar a produção porque aqui é só pesado né o leve tá sendo produzido e levado para o outro lado aqui é o é o pesado mesmo então aqui eu pego essa esteira aqui plugo aqui só para ter uma produção contínua e né ela vem por aqui encaixa aqui junto com esse o outro o outro aqui ó só sai leve para cá só sai combustível leve mas tudo bem não vamos perder tempo por isso não e aí aqui eu tenho a produção do combustível é do hidrogênio né hidrogênio mais o combustível pesado e aqui hidrogênio mais o combustível leve esse isso aqui me resulta no que em sulfido de hidrogênio não faço a minha ideia do que seja isso e combustível leve e o outro aqui do outro lado ele me resulta no que em sulfido de hidrogênio e combustível pesado e combustível leve quer dizer né do outro lado esse aqui é o pesado e combustível pesado e aqui o combustível leve então aqui eu tenho as duas produções então aqui eu tenho um armazenamento completo de eu fiz isso não pera aí e agora já era peguei na mão colocar aqui de volta que ele divide ele separa aqui sozinho é e aqui do lado aqui sulfido de hidrogênio que eu vou usar depois né por enquanto eu acho que eu ainda não tô utilizando é por enquanto ainda não tô utilizando e aqui do outro lado aqui nós temos quem nós temos o combustível pesado certo então combustível leve do outro lado lá já tá cheio aí quando chega aqui nessa indústria aqui que que eu faço eu misturo combustível leve com combustível pesado tá E aí o resultado disso é o que é o óleo diesel até aqui vale a pena inclusive vocês vão reparar aqui que eu coloquei aqui a minha produção de de energia já da base sem utilizar hidrogênio que é o ideal né que é o de graça no jogo é eu tô utilizando aqui somente o óleo diesel para queimar ele tem uma queima muito boa ele ele queima 45 mega Joules é muito forte é muito forte vocês tem ideia ele é 10 vezes mais potente do que o hidrogênio não 10 não 5 vezes mais potente que o hidrogênio né que o hidrogênio queima 9 queima 9 mega Joules né então o óleo diesel se não fosse se o hidrogênio não fosse tão roubado seria a melhor fonte de energia do mid game do daqui desse mod do Genesis book o tanto que eu tenho aqui de de diesel o problema é quando passa daqui do diesel né E aí continuando ali vendo a receita aqui ó vocês vão ver que eu preciso que eu preciso do óleo diesel então essa primeira receita morre aqui certo E aí depois vem essa receita aqui ó que é o tetra tetra nitrotetmetano e aí começa a complicar porque aí entra o metil acetato né acetato metílico acho que é né juntamente com o ácido nítrico que eu não tinha ainda isso aqui mas eu produzi você vê ali que é ácido sulfúrico e a pedrinha ali que eu esqueço o nome que é é o nitrato de sódio que eu não tinha usado ainda azul né ou seja agora eu estou usando e aí continuando aqui para eu produzir o metil acetato o que que eu preciso eu preciso do metanol para produzir metanol eu precisei de quem eu precisei misturar hidrogênio com o monóxido de carbono Ué Marcelo mas você não tem monóxido de carbono Pois é como é que se produz monóxido de carbono no jogo clicando aqui você vê que misturando o dióxido de carbono com o carvão você produz com o grafite né na verdade você produz monóxido de carbono mas eu também não tinha o dióxido de carbono então de fazer uma produção de dióxido de carbono que a junção do oxigênio com o grafite que me dá o dióxido de carbono porém existe outra maneira de conseguir dióxido de carbono que é através do coletor atmosférico e nesse planeta aqui a gente tem é coleta de hidrogênio e coleta de oxigênio na atmosfera sem precisar produzir nada né direto na atmosfera com coletor atmosférico mas se eu clicar aqui na estrela aqui ó a gente vê que temos aqui ó dióxido de carbono é 0.52 por segundo em alguns planetas aqui desse sistema e tem mais ó dióxido de carbono aqui embaixo também então tem atmosfera de dióxido de carbono para ser coletada no nos outros planetas mas não no planeta inicial do planeta inicial é só nitrogênio e produzir oxigênio de qualquer maneira para não perder tempo né eu produziu o meu próprio dióxido de carbono que é esse aqui eu acho é não esse aqui já é o monóxido o dióxido acho que tá aqui ó e esse aqui tá vendo eu já produziu o meu dióxido de carbono aqui né trouxe ele para cá daqui ele virou monóxido de carbono certo e daqui ele foi encaminhado para a produção de metanol que é essa daqui ó meu Deus negócio vai escalando do jeito que é essa aqui ó metanol e aí eu tenho aqui dióxido de carbono monóxido de carbono né e hidrogênio e aí eu consegui aqui o metanol beleza é a primeira parte e aí depois do metanol a gente ainda precisa desse cara aqui que é o ácido acético né clicando nele aqui vocês ver ali que é praticamente a mesma receita é monóxido de carbono e quatro hidrogênio eu consigo criar o ácido acético que eu acho que tá logo aqui na frente metil acetato e mais o que mais água é a produção de água que é altíssima aqui ó ácido acético que a produção ao lado então tá uma ao lado eu tô seguindo a sequência aqui ó e aí com isso em mãos né com o ácido acético em mãos que que eu preciso eu preciso do do ácido nítrico misturando os dois eu vou obter o que carvão né água em grande quantidade e a tetra nitro e o tetra nitro metano é uma produção exageradamente forte em termos de água que aí me resultou aqui ó me resultou aqui né então entra ali os produtos né os necessários e sai o tetra nitro metano com o tetra nitro metano na mão ele vem para cá para essa produção aqui e nessa produção eu consigo fazer o nitro diesel né que é usando o tetra nitro e o outro aqui e aí com essa produção eu consigo fazer e aqui é tudo que eu consegui até agora de nitro diesel 1217 unidades de nitro diesel até o momento eu consegui então vocês vêem o tamanho da e isso porque eu não encapsulei ele ainda né porque para fazer ele realmente como combustível de quem eu tenho que encapsular ele e ele vai me dar 144 mega Joules mas se você observar o hidrogênio da metade disso e é muito mais fácil fazer o rod de hidrogênio é muito mais fácil fazer porque para queimar isso aqui no Icarus é muito bom mas para você poupa queimar isso aqui numa numa eu sempre esqueço o nome do negócio aqui numa thermal power plant você por aí não vale a pena não vale a pena aí é o hidrogênio vale mais a pena ou então queimar o óleo diesel que é o que eu tô fazendo agora eu tô queimando óleo diesel e eu não tô conseguindo gastar o óleo diesel que eu produzo aqui ó isso aqui é tudo diesel que eu tenho para queimar então em cada um desses aqui tem 10 mil um unidade de disponível para queima eu tô produzindo atualmente nesse planeta 510 megawatts de energia tô consumindo mais ou menos metade disso e ainda tem tudo isso aqui de diesel para utilizar caso haja necessidade de expandir tá então por isso que eu não quis fazer isso aqui do gravando moça porque olha só o tamanho tudo isso aqui que tá aqui tirando os geradores né tudo isso aqui tá aqui incluindo esse lado aqui também ó tudo isso aqui faz parte da produção do nitro diesel tá desde quando você quebra aqui em combustível pesado e combustível leve então não é um negócio agradável de ser feito tá e o seu retorno é muito baixo então caso você esteja querendo ir aí para o nitro disso porque eu nem fui aqui para o para hidrazina né hidrazina eu vou acabar fazendo depois em algum momento mas vai ser o mesmo esquema tá vou fazer a produção e vou mostrar depois qual foi a sequência que teve que seguir porque são produções são extremamente complexas e no retorno não é muito bom ó por exemplo aqui para fazer hidrazina hidrazina vão três elementos aqui ó que é o ácido hipoclorídrico aí amônia que eu também não fiz não tenho essas duas receitas e o metanol metanol eu tenho uma receita de metanol mas você vê são receitas complexas são receitas complexas inclusive para fazer amônia na receita normal aqui ó eu preciso de nitrogênio nem coletei nitrogênio ainda nesse planeta tá então tá explicado aí para vocês porque que eu não não fiz não fiz na série tá mas eu mostrei eu mostrei a cadeia de produção processo você vê como é complexo mas que também não vale a pena ser feito por quê porque o hidrogênio é extremamente quebrado no jogo né aqui ó hidrogênio porque que encheu aqui do outro lado não oi 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 a meterou um pouco aqui é pa não tá filtrado para a gente pegar esse oxigênio aqui e jogar aqui né não aqui é hidrogênio oi 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 oxigênio aqui né é oi oi oxigênio aqui porque eu tô precisando de oxigênio travou uma das minhas As minhas BP aqui de... Ah, eu sei o que aconteceu. Quando enche a produção, depois não adianta esvaziar a ponta dela, porque ela não tem pra onde sair. Aqui, o hidrogênio também é o mesmo esquema. Porque ela não tem pra onde sair. Deixa eu colocar aqui. Bom, beleza. Essa outra aqui tá funcionando normal, então voltou ao normal aqui minhas produções. Então, Marcelo, o que você vai fazer nesse episódio aí? Aqui, ó, eu já coloquei as produções pra fazer aqui. Ah, é verdade, lembrei o que eu fiz. Nesse meio tempo também. Eu já tô com 32 coletor orbital aqui. Quantos eu tenho aqui dos normais? Eu tô com 7 aqui do... Deixa eu pegar esses aqui. Mas tem um detalhe. Eu já fui até lá no planeta gasoso e coloquei 76 desse coletor orbital aqui. Ele já coloquei lá. Meu, é muito demorado e muito chato de fazer. Tá? Então, aqui, eu já tenho coletores orbitais aqui que estão coletando fire ice, né? Que é um recurso raro. E hidrogênio. O hidrogênio aqui não me interessa muito, não. É mais pelo fire ice. Então, eu tenho 76 coletores aqui. Né? E foi... Demorei, acho que mais ou menos uma meia hora, 40 minutos pra colocar todos aqui, viu? E ainda não consegui cobrir metade do gigante gasoso. Mas fire ice agora eu tenho garantido aí por um bom tempo. Por que que eu preciso desse fire ice? Porque agora a gente vai entrar numas receitas... É... Vão dar continuidade na evolução do jogo, né? Porque eu quero começar já aqui a fazer quem, ó? Preciso de fazer a roxa e a verde. Pra gente dar continuidade na evolução do jogo, né? Não posso ficar parado aqui pra sempre. Só fazendo BP. Né? E pra isso eu preciso do cristal do Casimiro, né? E o... A fibra ótica. Né? Pra fazer a fibra ótica, ó quem que vai ali, ó. Na fibra ótica. Vai o nanotubo de carbono. E pra fazer o nanotubo de carbono, ó quem vai aqui? O grafeno. E como é que eu produzo o grafeno fácil aqui? Com o fire ice. Por isso que eu fui lá coletar o danado do fire ice. E pra fazer o cristal do Casimiro, ó. O mesmo esquema, ó. Motor azul, grafeno e hidrogênio. Então vamos produzir aqui a nossa BP de grafeno primeiramente. Aqui deixa produzindo aqui, né? Depois eu vou circular aqui com produções, tá? Por enquanto eu não vou fazer isso não, porque também não tem tanta necessidade. Mas depois eu vou acabar circulando. Deixa eu achar, ó. Uma parte aqui que esteja livre central. Essa área aqui eu já posso até remover essas turbinas aqui. Porque aqui eu já não preciso mais não. Mas eu acho que eu vou usar essa área aqui mais ou menos, ó. E talvez eu já faça uma BP já de responsa já aqui, hein. De produção de grafeno. Porque eu vou usar muito. Deixa eu dar uma baixada aqui nisso aqui. Tirar esse... Filha da mãe desse petróleo daqui. E vamos usar mais ou menos essa área aqui. Que eu já quero fazer uma... Uma BPzinha top. Top. Eu não consigo ainda. Deixa eu ver aqui que eu preciso pesquisar aqui. Eu vou precisar desse vidro aqui. Né? Que é o vidro que vai titânio. Né? Titânio Glass. Que é o vidro de titânio, é claro. Esse aqui eu não preciso ainda. Quem mais que eu preciso? As BPs avançadas de grafeno eu já tenho. Já tenho também a de nanotubo de carbono. Certo? Que me liberou uma receita avançada aqui, ó. Que eu consigo fazer quatro grafeno com dois fire ice. Muito bom. Então como eu já tenho fire ice disponível, acho que eu vou usar essa área aqui. Ela tá grande o suficiente. Vamos já utilizar agora já a estação interstelar. Né? Já vamos colocar ela aqui já. Ela vai ser nosso padrão de agora em diante de construção. Deixa eu dar uma baixada nesse solo aqui. Que talvez ele me atrapalhe um pouco. Pronto. E aqui eu vou usar a minha BP de fábricas, né? Eu tenho alguma aqui? Eu não lembro. Se eu já cheguei a fazer alguma de... É, fábrica três vias padrão. Vai ser essa aqui, ó. Então eu vou utilizar ela. Vamos já trocar aqui pra... MK2 a esteira. E MK2 esse cara aqui. Eu acho que dá pra colocar em volta desse cara aqui muita coisa. Porque eu só vou usar fire ice. Né? Então se isso aqui é um ABP padrão... Talvez seja melhor pôr ele de ladinho assim. Que aí eu vou colocar... Se eu colocar assim eu consigo colocar seis, né? Seis será que é muita coisa? Vamos descobrir já já. Espera aí que eu não tô enxergando direito com essa posição. Ó, e fez a pesquisa do vidro. Aqui eu consigo ver melhor, ó. O meio dá mais ou menos aqui, ó. Então vai ser uma. Aí. Duas. Como é que dá aqui? Dá no centro? É, aqui não dá no centro, Marcelo. Então você já fez cagada. A não ser que eu vire isso aqui, né? Que eu vire ele aqui assim. Espera aí que eu deixa eu mudar a câmera aqui de novo. É, daria pra colocar aqui assim. É, pra dividir isso aqui melhor... Deixa eu mudar aqui. Espera aí. Não gostei. Apaga tudo. Traz tudo de volta pra mão. Aí, pronto. Ctrl V. Muda aqui. E... Muda aqui. E faltou mudar também a produção, né? Eu quero essa aqui, ó. Ué, cadê? Eu não pesquisei ainda? O que falta pra... Espera aí. Acho que eu... Vi errado ali aonde faz a produção. Essa produção aqui é feita aonde? É química. Então, Marcelo. É por causa disso que você não consegue encontrar ali. Sua anta. Ctrl V aqui. Não, nada a ver. É produção química, pô. Não quer achar. Eu posso usar do ácido sulfúrico. Ou posso usar da eletroze. O ácido sulfúrico é bom que já tem várias entradas, né? Vou usar do ácido sulfúrico, então. Pega ela aqui. Aí já mudou, né? Já mudou de cenário agora a coisa. Agora sim eu posso pegar essa aqui, ó. Querendo fazer em fábrica. Grafeno. Tá jogando direitinho. Tá sabendo. Ih, tem uma... Tem uma MK1 aqui no meio, perdida aqui. Então, se eu colocar mais ou menos com essa distância aqui... Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu consigo colocar a outra também? Exatamente no meio eu não consigo. Queria colocar ela aqui assim, ó. Igual a outra. Mas aqui mesmo assim ela não entra no... Ela não... Não entra no centro ali, né? É, mas também acho que seis vai ser muito aqui pra começar. Eu vou só começar a produção de... Epa! Caiu em cima de alguma coisa aqui, ó. Ai, meu saco. Mordei esse negócio. Pronto. Control V. Muda aqui. E muda aqui. Pronto, aí. A outra eu acabei fazendo com a MK1, né? A saída aqui, tanto faz. Que as saídas eu posso levar tudo aqui pra dentro de volta. Bom, se eu tirar a torre daqui do meio, eu consigo... Circular, né? Ela e depois coloco ela no centro onde der, né? Posso colocar essa aqui assim, ó. E não deu, porque bateu ali fora. E eu já fico com uma BP gigante já feita pra essa configuração aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Vamos lá. Vamos chegar nesse coeficiente aí. Sai fora a torre. Control V. Legal. Não tem o... Olha, ficou ainda aqui uma... Uma pingolinha aqui. Vou dar o upgrade aqui. Pronto. E a mais fácil da Control C aqui. Tem uma esteirinha a mais aqui, que veio na BP. Isso aqui não faz parte, não. Aí, até bom que eu já... Vamos ver o que eu consigo aprontar aqui. Se eu copiar isso aqui. Até aqui. Usar agora. E aí ela ficaria mais ou menos... A minha ideia era mais ou menos essa. Mas talvez se eu fizesse assim e assim, aí eu consigo fazer ainda uma BP não tão compacta, mas um pouco mais direcionada. Porque eu realmente quero. Tanto faz o lado aqui. O importante é isso aqui, ó. Fechar nesse esquema. E aí, aqui dentro agora... Espero que o tamanho tenha dado. Eu coloco esse cara aqui. Ficou algum lado menor? Parece que ficou. Mas tá bom. O que importa é a direção. Tá ótimo. Tá ótimo. Pra quem é, tá bom. Nossa, deu muita coisa. Faltou o que aqui? Faltou quase tudo. Deixa eu ir lá pegar as coisas. Pera aí. Até chegar esses drones aqui, meu amigo. Pronto. Tô voltando. Resolvido ali a pendência. Então, o que que essa torre aqui vai fazer? Vamos jogar aqui os drones pra dentro dela. Ela vai puxar pra cá Fire Ice. Certo? Já vamos pedir aqui um Remote Demand. Vai encher isso aqui. Mas quem é que vai buscar só o Coletor Orbital? Se não me engano, não vai nave nele, né? Não vai nave no Coletor Orbital. Eu tô maluco. Não vai. Então, pra pegar coisas do Coletor Orbital, tem que ser uma nave que... Que esteja no sistema, né? Não dá pra vir pegar o Coletor Orbital de outro sistema, se não me engano. Posso estar falando besteira, tá? Mas quase certeza. Mas aqui o que a gente precisa é só disso mesmo. E aqui... Vai ser o seguinte. Vamos ter que fazer aqui umas... Umas mudanças aqui, né? Porque vai entrar produto aqui. Pra todo mundo. E cada um vai consumir dois. Então o Rate aqui vai ser alto. As esteirinhas MK3 aqui já ia ajudar. Bom, agora a energia não precisa mais me preocupar, né? Que eu tô com os rods ali de... É... De urânio. Então, por enquanto... Preciso me preocupar com a energia. Pelo menos no... No... No Icarus. E agora eu preciso começar a puxar... Todo o material que vai ser... Hum... Tá filtrada a BP. Tem que tirar o filtro. Vai sair um produto só. Nossa, vou ter que tirar o filtro de todos. Pera aí. Aí, pronto. Beleza. Acho que eu removi todos os filtros. Não, ainda tem mais algum. Ah, mas esses filtros aqui não importam muito. Não, mas eu vou tirar aqueles de qualquer maneira. O bom é que enquanto eu fui tirando os filtros aqui... Os drones já foram... Construindo tudo que eu precisava, né? Aí você me pergunta assim... Nossa, Marcelo. Pra que você precisa de tudo isso aí de grafeno? Primeiramente, porque é de graça. Né? Eu tô removendo o Fire Ice do gigante gasoso. Então, é de graça aqui a produção. E segundo, é porque nunca é demais grafeno. Né? Então, deixa o grafeno aí. Que uma hora ele vai acabar sendo utilizado. Já deve estar cheio. Ah, já tá cheio. Já tem 20k aqui, ó. E agora vamos começar essa distribuição. Eu não sei se... Eu não sei se vai dar conta. Mas assim, como eu só preciso de um... É... De um... Eu só preciso jogar em cada um desses aqui, ó. Uma produção. Então, eu vou puxar um pra cada aqui, ó. O problema é que depois é puxar pro meio aqui, né? Mas tudo bem. Eu vou puxar um aqui. E vou puxar um aqui, ó. Esqueci de filtrar. Aqui. E aqui. Aí o Fire Eyes. Porque aí já começa a produção. É automática, né? A produção aqui. E aí aqui do outro lado também. Um pra cada. O ideal é que vá um pra cada só, né? Um aqui. E um aqui. E eu não filtrei de novo. Parabéns. Pronto. Filtradinho. Certo? E um pra cada aqui. E aí eu tenho que descer agora esse material. Um pra você. Fire Eyes. E um pra você. Fire Eyes. Vamos ver se vai dar bom. Aparentemente, todas estão produzindo. Deixa eu ver. É, encheu aqui já. Deixa eu ver. Deu bom, hein? Deu bom. Certo? E aqui o retorno, né? Claro, né? Grafeno voltando pra cá. Vou colocar no último. Eu sempre gosto de pôr o retorno no último aqui, ó. Então aqui. É... Supply, supply. Pra qualquer lugar que pedir grafeno vai estar disponível. Olha o grafeno como tá gastando. O Fire Eyes como tá gastando. Né? Tá gastando, mas tá chegando ao mesmo tempo. Então o rate tá muito bom. E é perto, né? O gigante gasoso é aqui do lado. Cadê ele? Deve tá aqui em algum lugar. Mas aqui tá ótimo pra mim, ó. Pra mim esse resultado aqui foi muito bom. E aí depois dele, o que a gente vai precisar? Vamos olhar aqui, né? Na lista aqui de tarefas. Né? Eu vou precisar do motor azul e do hidrogênio pra produzir o casimiro. O cristal de casimiro. Né? Aqui eu já tenho que tomar um pouco mais de cuidado com a minha produção. Né? O cristal de casimiro ali, ele é produzido aonde? Ele é produzido no assembler. Então vamos utilizar uma BP um pouco menos agressiva pra esse lado aqui. Né? Porque aqui vai motor e aí envolve alguns recursos que eu ainda não tenho em grande escala. Eu tenho numa escala aceitável. Né? Mas ela ainda não é o ideal. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de... Com esse bugzinho visual que acontece aqui me incomoda muito. Porque às vezes eu não consigo ver que tá faltando alguma... Alguma partezinha aqui pra ser feita. Acho que aqui tá bom. E aqui deve tá bom. Aí, beleza. E aí eu vou colocar aqui uma produção de cristal de casimiro. Só que pra isso eu vou pro assembler. Três vias padrão. Deixa eu trocar aqui. As esteiras. E trocar a receita pro cristalzão. Certo? Porque os outros materiais eu tenho tudo disponível. Hidrogênio, motor azul. Eu tenho... Acho que o motor azul só não disponibilizei em torre. Mas eu tenho ele já... Uma fabricação já até que ok. E aí a gente vai utilizar o mesmo... Putz, ele tem o mesmo tamanho. Caramba. Não tinha parado pra reparar nisso não. Que o assembler tá com o mesmo tamanho. Pô, vamos pra loucura? Vamos... Distribuir cristal de casimiro aí? Acho que não precisa não. Vou fazer só quatro por enquanto. Vou fazer só quatro por enquanto. Uma aqui, uma aqui. Aí eu vou utilizar o mesmo esquema aqui, né? Uma aqui. E uma aqui. E outra aqui pra fechar. Já faltou coisa. E uma aqui pra fechar. O único problema de fazer dessa forma aqui é que eu sei que fica ímpar, né? Mas depois a gente dá um jeito nisso. Não tem problema. Aqui tá bom. Eu só não trouxe o grafeno ainda. E aí eu vou trazer esse grafeno já na maldade. Um, dois, três de altura. Daqui até aqui. O ideal é que eu separe o máximo possível, né? O ideal é que eu separe o máximo possível pra... Mas parece que ele não... Não tem problema não de eu encaixar dois aqui ao mesmo tempo, ó. E parece que não tem problema. E aqui eu faço a mesma coisa. Daqui pra cá... Ai, aqui não cabe. Tem que ser lá por dentro. Daqui... Até aqui zerado. E entra aqui. Esse aqui eu encaixo aqui, sem problema. Certo? Então aqui eu já dei conta de um, dois, três, quatro produções. Já tá disponibilizando ali grafeno. E aqui eu faço a mesma coisa. Dois, três. Daqui até aqui. Daqui morre com zero. E entra aqui. E essa aqui é a mesma coisa. Daqui. Três de altura. Pode vir até o meio. E ela entra aqui no meio. Não tem nenhum padrão não nessa BP aqui não, tá? É só pra produzir de maneira massiva mesmo. Ó. Tanto é que não tá dando nem conta, ó. Não tá dando nem conta. O ideal mesmo era eu fazer mais uma torre. Caberia acho que duas aqui, inclusive, aqui dentro. Acho que no espaço não dá uma em cada ponta aqui. Acho que não dá não. Seria até um pouco de exagero realmente. Aí já passaria do ponto um pouco. Mas já tô ali com 5k de grafeno. Já faz uma baita diferença. O que que faltou aqui pra mim? Splitter. Vocês acreditam que eu ainda não fiz a produção automática de splitter? Pois é. Não fiz ainda. Esqueci. E eu não tenho placa de ferro pra fazer. Aí sim. Pronto. Tô produzindo splitter. Deixa eu aproveitar e ver se o meu motor azul já tá sendo disponibilizado. Sim. Aqui, ó. Motor azul. Já tem aqui. Mas tá só armazenando 400. Mas eu acredito que... É pouco, né? Vamos começar a dar um gászinho aqui. Vamos deixar uns 2.000. Acho que nos 2.000 já dá pra brincar, né? 2.000 já dá pra fazer uma graça. Então, aqui agora eu vou ter um problemão, né? Porque aqui são 3 entradas pra fazer o cristal. E eu nem medi nada aqui. Então, aqui eu preciso de... Motor azul. Local. Local demand. Deixa eu colocar... Deixa eu dar energia pra esse cara aqui. Energia não chega nele. Põe aqui por enquanto. Depois eu vejo o que eu faço. É... Por enquanto, deixa uns... Uns 2.000 aqui. Mas não vai chegar isso aqui. Não tem como, né? Enquanto eu começar a gastar, vai desaparecer esse motor daqui. E aí eu preciso de mais o quê? Que eu já esqueci. Grafeno e hidrogênio. Então, aqui uma pedida de hidrogênio. Pode ser hidrogênio, pode ser no talo. 10k. Que é... Local. Local demand. Esse aqui, hidrogênio, eu tenho aqui bastante. Não precisa ir buscar fora. As naves deixam só pra pegar... Na verdade, eu podia pegar de fora, né? Mas tudo bem. Eu tenho muito aqui no planeta aqui. Hidrogênio e grafeno. Grafeno, local demand. Também pode deixar no máximo aí 20k. A carga mínima dos drones pode deixar em 100%. O resto aqui tá tudo ok. E a volta disso aqui vai ser o bendito do cristal. Show de bola. Já construí tudo aqui, peraí. Então, essa BP aqui, do jeito que ela está no momento, ela não vai dar conta da entrada. Mas a partir do momento que eu tiver com as esteiras MK3 e eu tiver empilhando produtos na saída da torre logística, aí já vai estar dando conta. Porque aí a gente vai estar falando de 6 itens empilhados, né? Saindo de uma vez da esteira. Então, eu não lembro qual que é o rate da MK3 com empilhamento máximo, mas é bem alto. Acho que é 7200 itens por minuto o rate dela no talo. Eu acho que é isso. Eu acho, né? Então, acho que... Pra começar, acho que tá bom. E aí já dá pra ter uma ideia de como é que tá a nossa produção aqui de cristais. Não, agora tem um problema. Eu não faço a minha ideia de como é que eu vou fazer pra dividir esses produtos aqui. Eu vou fazer uma primeiro e a gente vê como é que fica e aí eu vejo o que dá pra fazer, tá? Então, pra produzir o cristal, a gente sempre pega pelo rate mais alto. Então, o hidrogênio é o mais alto. Então, o ideal é que o hidrogênio vá pela esteira mais próxima. Que são duas, a de trás ou a da frente. Então, se o hidrogênio entrar na do meio ou nessa aqui, tanto faz. Então, vamos puxar... Eu acho que eu vou começar daqui, então. Aqui já tem uma entrada direta pelo meio aqui, ó. Então, já usa essa aqui de referência. Então, hidrogênio pra esse. Certo? E os outros dois, tanto faz. Os outros dois, tanto faz. Vou colocar aqui, ó. Se eu tirar essa esteira... Essa esteira e essa esteira... Eu consigo puxar o grafeno direto pra cá e eu ponho o motor por fora. Então, a esteira entra aqui. Já com o grafeno. E aqui continua esse caminho normal. Espero que aquele não quebre. Quebrou, né? Quebrou. Acho que eu consigo pôr de volta. Acho que ele só quebra porque... Vamos ver. Perfeito. Então, grafeno e hidrogênio já disponíveis. Então, só falta o... Ih, caramba. Como é que eu vou plugar aqui agora? Ah, pluga. Motor já vem aqui, ó. Toma. Beleza. Já consegui até a conquista ali. Certo? E aí eu posso dividir... Essas produções duas pra cada. Porque como aqui eu tenho já... Será que ele tá gastando tudo? Qual que é o tempo de produção? 60 por minuto. Pode ver que a esteira tá cheia. Então, se a esteira for pra MK3, ela vai ficar completamente abarrotada. Então, aqui não vou ter problema com o rate de produção. Então, eu já vou plugar esse aqui direto aqui, ó. Esse aqui direto aqui. E esse aqui direto aqui. Certo? Funciona? Não funciona? Funciona. Tem que funcionar. E aí só fica faltando o hidrogênio ir pro meio. Né? Aí aqui do outro lado eu repito o processo, né? Que eu fiz lá do lado de lá. Já ficou. Já tá começando a ficar legal. Então, só ficou espelhado, né? Porque aí o hidrogênio vem pra cá agora. Direto pro meio. Certo? Aqui do lado de cá vai dar a mesma coisa. Eu tenho que tirar este, este e este. E passar pra cá o grafeno. Certo? E aí aproveitando aqui. A gente pluga daqui pra cá. Esse aqui vai ficar quebrado. Já sabemos isso. Plug ele de volta. Sem problema algum. Sem prejuízo. Um pouco torto ali, mas ele faz o serviço dele. Né? E pra finalizar. O motorzão. Brabíssimo. Aqui. Dessa forma. E aí começa-se a produção de cristal. Também aqui. Eu não tô muito preocupado não. Porque eu tenho buffers aqui, tá? Então. Tá de buenas. E aí eu repito o processo que eu fiz aqui, né? Vamos espelhar aquele mesmo esquema que eu fiz lá, ó. O motor sai daqui e vem pra cá. Em linha reta. E aqui é a mesma coisa. Daqui pra cá. Certo. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso trazer o hidrogênio. Pior que ele tá retinho com a fábrica aqui, ó. Mas eu vou trazer o hidrogênio pra cá diretão mesmo, tá? Não vou... Eu posso sair com o hidrogênio daqui e ainda me sobra... Na verdade eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tem que ficar um bloco antes. Fazendo a diagonalzinha assim, ó. E aí ele encaixa aqui, ó. Só que eu não mudei o filtro, né? Claro. Hidrogênio direto pro meio. E do outro lado eu faço a mesma coisa. Pronto. Resolvido o nosso maior problema aqui que era distribuir. Mesma coisa eu faço aqui. Ele tem que morrer aqui em linha reta. E daqui ele morre na esteira lá de dentro. Aí ficou até legal, pô. E eu não filtrei de novo. Hidrogênio. Vamos ver? Pô, a coisa linda, hein? Eu depois, claro, né? Posso tranquilamente dar aquele grau aqui nessa BP e colocar mais 4, né? Em volta aqui. E ter a eficiência máxima dessa BP aqui. Que seria 8 produções dessa aqui. Mas aqui já tô estourado, tá? Aqui já tô estouradão. Eu acho que... Putz, eu acho que tá até demais, hein, mano? Tirar aqui algum desses baús aqui. Que eu acho que o buffer tá... Tá absurdo. Tá muita coisa. Eu não vou conseguir ter produção pra isso, pô. Deixa eu... Eu devia ter copiado a primeira BP já com essa automação feita. Mas eu vou deixar assim só de sacanagem, pô. Só pra ver o que eu vou aprontar fazendo isso. Então, esse aqui... Eu já plugo direto aqui, ó. Ele não vai deixar eu... Já plugo direto aqui. Cristal do Casemiro já tá entrando ali. Né? Só que aqui eu tô puxando um lado só. Então, pra puxar o outro lado, pluga daqui pra cá. E aí, pronto. Tô puxando todo mundo já agora. E eu repito nos demais. Aqui, ó. Linha retinha, ó. Toma. Eu tô fazendo assim agora, tá? Porque já já vai cair a produção aqui. Então, eles vão acabar juntando tudo em uma esteira só, sem travar. Por isso que eu tô fazendo dessa forma aqui já direto. E faltou aqui ainda, né? Esse aqui também tem que ir pra lá. Só que eu tenho que inverter essas esteiras que ela tá pro lado errado. Vira pra cá. E vira pra cá. E agora? Consigo plugar direto lá? Não, porque tem um pulinho, né? Aqui eu também não consigo. Outro que eu também não vou conseguir. Porque tem três de altura. Eu só consigo passar por... Olha lá. Tá vendo a produção aqui desse lado? Porque já acabou o motor azul. É, eu vou ter que diminuir esses buffers, tá? Os buffers tão absurdos aqui. Eu vou ter que dar uma diminuída disso aqui. Bravo. Pelo menos por enquanto. Deixa eu só puxar. Ó, eu acho que se eu puxar pra cá. Com três de altura. Três pra cá, ó. E eu puxar por esta fábrica aqui. Acho que dá perfeito. Encaixa. Ó lá. Perfeito. E esse aqui encaixa daqui pra cá. Pronto. Então eu tô tirando todos os cristais desse lado aqui. Eu acabei juntando tudo lá de uma vez, né? E aqui eu faço a mesma coisa. Já tá virado pro lado certo aqui a esteira. Ela vem daqui pra cá. E aqui ela entra direto. Deveria pelo menos. Hum, ela tá um pouquinho deslocada. Então ela vem daqui pra cá, que se dane. E entra aqui, ó. Não tem que ficar bonito. Tem que funcionar. Daqui pra cá. Pronto. Aí aqui eu excluo este. E este. E todas as produções agora estão no mesmo lugar. Só falta o motor, né? Só falta o motor. Mas o mais importante nesse episódio aqui era isso. Iniciar a produção do grafeno. Deu início a produção do cristal do casimiro. Já tem bastante ali. Né? E aí ficou faltando quem agora? Pra fazer a roxa. Ficou faltando a fibra ótica. Que ela... Vai... O nanotubo de carbono. Que é com o grafeno. Que eu tô produzindo em larguíssima escala. Então eu posso simplesmente repetir aquela BP. Né? Eu posso dobrar essa BP aqui, ó. Tranquilão. É, a produção agora deu uma... Ah, tá vendo? Acabou. O... 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 O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais umas... Alguém pra puxar esse Fire Ice. Então eu já vou usar esse espaço aqui, ó. Opa! Deu uma caída aí na energia, mas é por causa das torres, tá? Aqui. Outro aqui. Acho que três deve dar, né? Três deve dar. E aqui eu faço o que com ela? Eu pago ali as naves pra ela. E puxo o Fire Ice. Certo? E aí local supply e remote demand. E aí as minhas naves que estão aqui agora estão indo lá buscar Fire Ice também. E depois vão suprir a demanda de Fire Ice daquele ali. Dá pra copiar essas configurações? E cola aqui. Não dá. Muito obrigado. Vou tirar essa daqui então. Sai fora. Sai fora. E aí eu copio essa aqui. Acho que é mais fácil, né? Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Só não colocou as naves. Tinha um mod que colocava as naves automático. Não lembro qual que... Ih, esse aqui faltou dronezinho, ó. Só que aí é... Tá produzindo e já tá trazendo pra mim, né? Vai demorar um pouquinho. Gastei muito drone aqui de uma vez. Mas o mais importante é ir buscar. Porque essa outra que tá aqui... Ó, tá trazendo aqui algumas coisas pra mim. Não sei se é drone. É drone, ó. Já carregou. Perfeito. Então agora aqui, ó. Ó aí, ó. 4.000. 4. 8. 12. 16. Contando com essa aqui, ó. Então eu tô indo buscar de uma vez agora 16K de Fire Nights. Perfeito. No próximo episódio a gente continua. E aí a gente entra de fato na produção da roxa, né? Que eu passei a primeira parte do episódio mostrando lá a parte química, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.